O que fez com a princesa? Sou eu, a princesa, sou eu, neste corpo Oh meu Deus, você comeu a princesa, tá me ouvindo? Escuta isso, continua respirando, eu vou tirar você daí Não, não, tudo bem, tudo bem O que fez com a princesa? Shhh, burro, sou eu, a princesa, sou eu, neste corpo Oh meu Deus, você comeu a princesa, tá me ouvindo? Burro Escuta isso, continua respirando, eu vou tirar você daí Crack, crack, crack Não, não, socorro Shhh Crack, crack, crack Não, não, tudo bem, tudo bem O que fez com a princesa? Shhh, burro, sou eu, a princesa, sou eu, neste corpo Oh meu Deus, você comeu a princesa?